Que tal se tornar um webmaster altamente qualificado e aprender a atuar no estado da arte? Que tal conhecer os processos que você precisa para pegar grandes clientes, entender o que as grandes agências fazem para solucionar problemas e realmente entregar soluções para os melhores clientes do mercado? Que tal ter acesso ao passo a passo do que você precisa saber para abrir a sua própria agência web? Está rolando nesse momento o workshop Projeto e Produção. E acessando o link na descrição desse vídeo, ou até mesmo no próprio vídeo, você vai poder se cadastrar nesse workshop. Já na primeira página você tem os dados sobre esse workshop, um pouco mais sobre mim caso você ainda não me conheça, e você ainda tem histórias de sucesso aqui dos alunos da Upinside. Para você se cadastrar é muito fácil e 100% gratuito. Basta deixar o seu e-mail aqui e clicar em Quero Participar deste Workshop. Você vai ser diretamente direcionado já para o primeiro vídeo, sem precisar qualquer passo a mais. Mas é importante que você informe o seu principal e-mail, porque esse workshop é composto por alguns vídeos a mais, e todos eles serão enviados para você nesse e-mail que você cadastrar. Esse mercado pode te levar a faturar de 9 a 40 mil reais com as táticas que eu te passo nesse primeiro vídeo. É importante que você acesse o quanto antes, porque como é um workshop, ele não vai ficar para sempre online. Esse é o meu convite, espero te ver lá, e eu tenho certeza que ele vai mudar a sua visão sobre esse mercado. Transcrição e Legendas por Quero